Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um capoeirista foi o escolhido para ser o líder e lutar pelo seu povo Um herói que nasceu do misticismo aprendendo a lutar com a ajuda das forças da natureza e se tornou uma lenda O povo disse que você é avô agora, né? Ah, voa aí pra me ver Acho bom você resolver isso logo, Lucas Não vai ser fácil não, coronel E por quê? Porque ele voa E aí E aí E aí